Eu agradeço ao meu senhor, independente do que aconteça Tire os espinhos e fique com a flor, ao meu senhor, muito obrigado Por sempre me ajudar e da vida da minha família O senhor abençoar, já tentaram me derrubar Mas hoje cheguei aqui e minha mãe agora tem o brilho Dizer que ela tem o filho, o MC Antes de eu começar, os moleques já me colocavam pra baixô Mas de todo o meu esforço, hoje eu posso ver o resultado Muito esforço pra chegar onde eu cheguei Muito trabalho pra alcançar o que eu alcancei Muito esforço pra chegar onde eu cheguei Muito trabalho pra alcançar o que eu alcancei